Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O auxílio emergencial pagou, no ano passado, 295 bilhões de reais em benefícios para 68 milhões de pessoas no país, tornando-se um instrumento social de combate à pandemia reconhecido internacionalmente. E o governo já lançou, neste ano, o Auxílio Brasil, que vai unir assistência social e capacitação para o mercado de trabalho, garantindo autonomia aos beneficiários. Para nos detalhar todo esse trabalho, eu converso hoje com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade de poder falhar sobre assuntos importantes para todos os brasileiros. Ministro, como nós destacamos aqui na abertura do programa, o auxílio emergencial pagou, em 2020, 295 bilhões de reais para 68 milhões de pessoas. Nesse ano, houve a prorrogação do benefício e mais milhões de pessoas estão recebendo o auxílio emergencial. A gente pode falar sem temer que, se não fosse o auxílio emergencial, milhões de famílias cairiam na pobreza ou na extrema pobreza no Brasil por conta dos efeitos da pandemia na área econômica e na área social? Sem dúvida nenhuma, o auxílio emergencial foi um importante instrumento do governo federal para amparar milhões de brasileiros. Se fala em 68 milhões de beneficiários, mas com isso nós conseguimos fazer com que esses recursos impactassem na vida de metade da população brasileira. Só em 2020, foram mais de 295 bilhões de reais, o que significa mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família. Então, é um programa que tem, inclusive, reconhecimento internacional, órgãos como a ONU, o Banco Mundial reconhece que o Brasil agiu de maneira eficaz e inovadora, fazendo chegar, inclusive promovendo com a utilização das ferramentas tecnológicas, uma grande inclusão bancária através da conta poupança digital e, com isso, nós conseguimos fazer com que o recurso chegasse aos brasileiros mais necessitados e também àqueles que tiveram suas atividades interrompidas ou afetadas no período de enfrentamento à pandemia, os chamados invisíveis. São mais de 30 milhões de pessoas que foram identificadas através do cruzamento dessas fontes de dados. Conseguimos cruzar mais de 150 milhões de CPF para poder chegar, justamente, a esses brasileiros que, de fato, necessitavam mais desse recurso. Então, sem dúvida nenhuma, o auxílio emergencial foi de grande valia para atenuar o sofrimento e garantir o mínimo de dignidade para muitos pais e mães de família que, na maioria das vezes, estavam impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. E com essa experiência do auxílio emergencial e a própria vivência do Ministério da Cidadania, o conhecimento da área social no Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional, nesse segundo semestre, instaurando o Auxílio Brasil. Como que vai funcionar o programa Auxílio Brasil, ministro? O Auxílio Brasil, Paulo, ele trata-se de uma evolução nos programas de transferência de renda executados no governo federal. Até então, o programa Bolsa Família, ele servia especialmente como uma teia de proteção para essa população. O que nós estamos buscando? Interligar outras ferramentas do Estado, integrando políticas públicas direcionadas justamente não só para a população em baixa renda, como para todos em situação de vulnerabilidade, para que nós possamos potencializar a nossa política de assistência social através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Dessa maneira, nós estamos ofertando, além de uma proteção social para essas pessoas, a possibilidade de transformação social, para que ele encontre aí oportunidades onde ele possa ter capacitação, possa ter acesso ao mercado de trabalho, a atividades políticas como foco à primeira infância, a segurança alimentar e nutricional, a exemplo do Alimenta Brasil, que viabiliza para muitos agricultores familiares a aquisição dos produtos, em vez dele ficar na mão de atravessadores, muitas vezes inviabilizando as suas produções. E esses produtos vão justamente retroalimentar, eles vão servir como destinatário para a população em situação de vulnerabilidade que necessita desses alimentos. Então, são avanços onde nós buscamos fortalecer e ampliar o programa de transferência de renda, portanto, o Auxílio Brasil, ele chega mais reforçado para servir a nossa população mais carente, cada vez mais a presença do Estado como parceiro na sua melhoria de qualidade de vida. Essa capacitação dos beneficiários para a entrada no mercado de trabalho, a gente pode dizer que é uma das grandes novidades do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família? É um dos eixos do programa, mas o que eu acredito que está no âmago disso, durante muito tempo, as pessoas temiam, inclusive, legalizar uma relação de trabalho sob pena de perder o benefício social, como era no caso do BPC, Benefício e Prestação Continuada. E nós criamos o Auxílio Inclusão. Com isso, a pessoa que recebe o BPC hoje e recebe uma oferta de trabalho, ela pode assinar sua carteira e, ao invés dela perder o seu benefício, ela vai ganhar ainda meio benefício em cima do que ela estiver ganhando dentro do contrato de trabalho. E caso tenha algum problema, caso ela perca esse contrato de trabalho, ela volta imediatamente para o BPC. Então, ela não perde o seu benefício social. Isso é uma mudança muito grande e isso faz com que muitos brasileiros possam, sim, acessar não só a ocupação, como também o mercado de trabalho. Da mesma maneira, no Auxílio Brasil, nós estamos viabilizando a regra de permanência para assim que a pessoa consiga, com capacitação ou com microempreendedorismo, que ela consiga ascender a uma nova condição social, que ela também vai ter uma permanência de pelo menos dois anos, sem perder o benefício, estimulando ela, portanto, a ter novo protagonismo social. Essa capacitação para a entrada no mercado de trabalho, como que ela vai funcionar? Já existe um mapeamento disso? Existe e dentro do Auxílio Brasil, nós estamos buscando parceria, inclusive, com o Sistema S, que tem sido um grande parceiro, que tem vocação, inclusive, para capacitação de pessoas, melhorando, sem dúvida nenhuma, o treinamento e a tecnologia que as pessoas têm acesso para o mercado de trabalho. Então, com isso, nós conseguimos, de várias maneiras, descentralizado em todo o Brasil, com a ajuda das prefeituras, com a ajuda do Sistema S, unindo forças, somando esforços, buscando cooperação para que cada vez mais brasileiros possam ter acesso a treinamento, a capacitação, a novas tecnologias e, dessa forma, encontrar novas oportunidades na sua caminhada. Essa, como o senhor falou, é uma vertente do Auxílio Brasil, quer dizer, essa capacitação para a entrada no mercado de trabalho, para a emancipação dessas pessoas, de uma certa forma. A outra vertente seria essa questão da agricultura familiar com o Alimenta Brasil. Ele substitui o programa de aquisição de alimentos, é isso, ministro? Sim, ele vai no viés de evoluir em relação ao programa de aquisição de alimentos, que justamente consistia em adquirir da agricultura familiar, aqueles produtos que são destinados justamente para a população em situação de vulnerabilidade. O Alimenta Brasil amplia essa atuação, disponibilizando, inclusive, para os beneficiários do programa Auxílio Brasil, a possibilidade de também se transformar no agricultor familiar, recebendo assistência técnica, para, a partir disso, poder ter a sua produção com garantia de compra pelo poder público, recebendo diretamente no local através do seu cartão. Então, isso é um grande ganho e isso, de fato, abrange duas vertentes. Uma, melhora a condição de vida daquele beneficiário, porque ele passa a ter, inclusive, um ticket médio maior dentro do programa de assistência, como também você viabiliza um passo marcante na questão da segurança alimentar e nutricional. Pois, muitas vezes, o envio de cestas básicas nem sempre consegue a logística necessária para chegar justamente naquela pessoa que está necessitando do alimento. E já com o Alimenta Brasil, você tem isso descentralizado em todo o Brasil. A produção local, uma produção, inclusive, com baixo carbono, uma produção que pode atingir toda a nossa população de maneira descentralizada com produtos locais. Uma outra vertente que eu vi do Auxílio Brasil é essa vertente ligada à primeira infância. O Ministério da Estadania, ele também cuida do programa Criança Feliz, que é um programa exitoso, reconhecido internacionalmente. O Criança Feliz, ele vai ser incorporado ao Auxílio Brasil? Vai ter um diálogo? Como é que vai funcionar os dois programas? Sim, como eu comentei, o Auxílio Brasil, ele busca integrar políticas públicas focadas justamente para a melhoria de condição de vida da população em situação de vulnerabilidade. Com isso, nós temos, como você bem comentou, o Criança Feliz, que é o maior programa de visitação à primeira infância do mundo. Foram mais de 50 milhões de visitas já realizadas através do programa Criança Feliz. Assinamos, inclusive, a ampliação do cadastro do Criança Feliz para que muitas outras prefeituras possam ingressar no programa. 4.100 prefeituras, se não me engano. Atualmente, quase 3.000 prefeituras participam do Criança Feliz. E agora, com essa abertura de credenciamento, eu acredito que muitas outras prefeituras vão integrar o Criança Feliz. E isso é totalmente custeado pelo governo federal. Não há contrapartida financeira dos municípios. Então, é um programa muito positivo e que traz um avanço fenomenal para gerações futuras. O foco na primeira infância é o que viabiliza justamente um desenvolvimento pleno daquela criança, mesmo moriundo de uma família em situação de vulnerabilidade, ela possa ter assistência, ela possa ter toda uma orientação, desde o momento da concepção até o momento que a mãe tem aquela criança, e no período de alimentação, ela recebe com equipes integradas na assistência social. Então, tudo isso viabiliza um desenvolvimento pleno dessas crianças para que a gente possa ter, de fato, uma população com muito mais acesso a uma educação de qualidade, a um desempenho escolar satisfatório no futuro. Eu queria retomar só uma questão importante que o senhor colocou, que é o auxílio inclusão. Ele dialoga com o BPC, que também é mantido pelo Ministério da Cidadania. O BPC atinge essas famílias de baixa renda que têm idosos ou pessoas com deficiência que não estão no mercado de trabalho. A ideia do auxílio inclusão é trazer esses idosos ou essas pessoas com deficiência que possam trabalhar para o mercado de trabalho? É isso, ministro? Sim, o auxílio inclusão, ele já foi criado para o BPC. O BPC é um outro público, não é o mesmo público do programa permanente. O programa de transferência de renda, que passa a se chamar agora Auxílio Brasil, vai abranger cerca de 17 milhões de brasileiros. Já o BPC, ele tem um cadastro inseparado, como você muito bem falou, ele tem, inclusive, todo um credenciamento, passa por exames para que aquelas pessoas, sejam pessoas com deficiência. Ou até uma mãe de uma criança, por exemplo, com microcefalia, que ela, portanto, pela condição que ela está, ela não pode, portanto, ascender ao sustento da sua família. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas fazem parte de um tecido social. Então, elas têm, muitas vezes, como deixar a criança com algum amparo e pode desenvolver uma atividade. Mas, muitas vezes, elas se inibem, elas não aceitam essas oportunidades sob pena de perder o seu benefício. O benefício. Isso já ocorre, já tem pessoas que já assinaram a carteira no BPC, começou a funcionar agora, inclusive, no dia 1º de outubro. E no Auxílio Brasil, nós estamos apresentando esse mesmo mecanismo, o Auxílio Inclusão, para que, ao encontrar uma oportunidade de trabalho, ao invés do cidadão ser punido por assinar a carteira, ele vai ser estimulado para que ele consiga, sim, caminhar com as próprias pernas, ter uma melhor qualidade de vida, alcançar uma nova rentabilidade para a sua família, e isso com a regra de permanência no programa social de pelo menos dois anos. Perfeito, ministro. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais detalhes sobre o Auxílio Brasil e outras iniciativas do Ministério. Daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o ministro da Cidadania, João Roma. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, como é que está a discussão ali no Congresso Nacional para se encontrar formas de financiamento para o Auxílio Brasil? Essa é uma das discussões que estão ocorrendo, né? Sim, hoje nós temos basicamente duas vertentes sobre esse quesito de financiamento do Auxílio Brasil, lembrando que o Auxílio Brasil já detém para o próximo ano R$ 35 bilhões, que é do Programa Permanente de Transferência de Renda. E se busca um acréscimo desses recursos, pois nós visamos ampliar o valor do ticket médio dos beneficiários do programa. Sabemos que vivemos um processo inflacionário global a fruto desse período de enfrentamento à pandemia. e, portanto, é interesse do governo, né? Eu acho que de todo brasileiro, dada a necessidade, e sabemos que existem brasileiros que sofrem mais do que outros pela sua condição social. Então, nós buscamos, sim, ampliar o valor do ticket médio do Programa Permanente. Para isso, está em discussão, tanto a PEC, intitulada PEC dos Precatórios, que visa, justamente, liberar uma parcela de recursos dentro do teto para o próximo ano de 2022, assim como está em tramitação a reforma da tabela do Imposto de Renda, o que faz com que nós tenhamos fonte de recurso justamente para os acréscimos financeiros impactados por esse programa. Essa engenharia de contar com uma fonte financeira que ainda não foi aprovada, mas está em vias de se aprovar para alicerçar o Auxílio Brasil. Foi uma engenharia interessante também, né, ministro? É, o que eu comento desde o início é que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. É natural, né? E nós temos todo o interesse de dar um maior suporte, fortalecer a política de assistência social, poder levar o benefício diretamente ao brasileiro, de maneira mais ampla, mais abrangente, mais descentralizada. Todavia, é preciso ter muito cuidado e muito zelo, muita responsabilidade no quesito fiscal para que não aparente que qualquer modificação como essa não é de maneira desenfreada e que mostre que sim, que nós estamos tratando com a necessidade de vários brasileiros. Eu acho que hoje isso seria até redundante, pois qualquer cidadão brasileiro percebe que a crise é global, a situação social, você verifica hoje que a pandemia está passando, mas os efeitos sociais da pandemia não estão passando. Temos uma população que necessita, sim, de cada vez mais amparo do nosso governo. Então, é natural que o Estado brasileiro dê uma resposta a essa camada da população que necessita de uma atenção especial. Estamos falando de população em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Então, óbvio que o interesse, inclusive, do presidente Bolsonaro é dar um maior suporte, é dar um maior... um fortalecimento mais amplo desse programa e aumentar o ticket médio dos beneficiários para que eles consigam, sim, cada vez mais, ter não só acesso à sua cidadania plena, como também encontrar ferramentas para que consiga a sua transformação social, que é o intuito do programa Auxílio Brasil. O ticket médio do Bolsa Família hoje é cerca de R$ 190,00? Cerca de R$ 190,00. A ideia seria, no Auxílio Brasil... É levar esse ticket médio para cerca de R$ 300,00. E a... seria a mesma abrangência das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família hoje? Irá ampliar um pouco, porque atualmente o Bolsa Família beneficia cerca de R$ 14,6 milhões de brasileiros e nós pretendemos zerar a fila do programa chegando a próximo de R$ 17,00 milhões de beneficiários. Hoje, essa fila iria até R$ 16,8 milhões de beneficiários. E esse ticket médio, o governo espera só a definição do Congresso Nacional para já bater o martelo? Acredito que nos próximos dias o presidente Bolsonaro deve reunir toda a equipe, tanto do Ministério da Cidadania como do Ministério da Economia para apontar as fontes de recurso. É uma decisão de governo e que é extremamente adequada, uma vez que prioriza justamente aqueles cidadãos que mais necessitam. O funcionamento, a triagem, continuam os mesmos do Bolsa Família ou também vão ter mudança? O governo federal dispõe hoje do Cade Único, que é o Cadastro Único, através desse cadastro, que não é apenas, não se leva apenas em consideração o critério financeiro, como a renda dessas pessoas, mas também de uma forma muito ampla toda a situação social quando ela se encontra. Então, isso é feito hoje através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, descentralizado, tripartite, federativo, que funciona em todos os municípios do Brasil. Então, é através dessa maneira de cadastro que nós justamente buscamos interligar todas as políticas de assistência para aquela população mais carente. Agora, eu queria conversar com o senhor sobre os outros projetos que o Ministério da Cidadania se engajou no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. O senhor não estava na pasta no ano passado, assumiu no começo de 2021, mas liderou diversos processos, entre eles o Brasil Fraterno. Como é que funciona o Brasil Fraterno? O Brasil Fraterno é justamente uma resposta sobre o quesito da segurança alimentar e nutricional. Nós costumamos dizer que a cesta básica não é o pretendido, ela é emergencial e necessária. Dizemos que a cesta básica está para a segurança alimentar, como o carro-pipa está para a segurança hídrica. Mas naquele momento, você precisa, sim, levar água, naquele momento você precisa fornecer comida para essas pessoas que estão passando fome. E o Brasil Fraterno buscou justamente interligar vários atores da sociedade que já estavam se movimentando nesse intuito. E com isso, nós contamos com uma parceria muito forte com o Sistema S, toda a estrutura, visitamos a CNI, a CNC, a CNA, todos colaboraram de forma muito eficaz. E com isso, a gente também conseguiu compartilhar informações para evitar redundância de ação e que muitas vezes uma família receba duas cestas básicas e outra família que necessita muito não receba nenhuma. Então, através do Brasil Fraterno, nós conseguimos ampliar muito mais as ações de combate à insegurança alimentar e nutricional. E isso está tendo desdobramentos, como o Agro Fraterno, que já está superando a marca de mais de um milhão de cestas destinadas a brasileiros. Outras entidades que passaram a elencar, como a Abras, que é a Associação dos Supermercados e Varejistas, que tem também buscado mecanismos para que a gente possa avançar nesse tema. Esse é um tema que exerce muito fascínio para nós agora no Ministério da Cidadania, uma vez que você vive num Brasil que produz alimentos para mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, onde um em cada cinco pratos de comida é fornecido pelo Brasil. Um país onde mais de 30% de tudo que produz é desperdiçado. Então, é natural que você observe que muitos quesitos burocráticos podem ser superados visando justamente uma maior eficácia na segurança alimentar e nutricional do seu povo. Então, o que estamos buscando agora? É também interligar várias ações como essa com a utilização das tecnologias de informação e comunicação, desburocratizando muitas coisas, porque às vezes tem inclusive pessoas que querem doar e às vezes parece que a legislação pune essas pessoas. Então, o que nós queremos é cada vez mais reforçar o Banco Nacional de Alimentos para que a gente consiga ter um fluxo permanente evitando desperdício e atendendo sim toda aquela população, especialmente aqueles que estão no Cadastro Único, para que eles possam ter acesso à alimentação de qualidade e com isso a gente dá um grande passo no quesito da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Agora, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre esporte. Também está ali no Ministério da Cidadania essa iniciativa que o Brasil desempenhou tão bem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da participação do Brasil nos Jogos e a importância do Bolso Atleta para viabilizar essa competitividade do Brasil ali junto a outros grandes países. O depoimento dos atletas eu acho que falam por si. Muitos deles comentaram que é muito importante aquele momento de glória, e para alguns inclusive conseguem um patrocínio aqui ou outro acolá, mas o que de fato dá serenidade, tranquilidade para que eles possam superar suas marcas é a garantia da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pode. E o governo federal conseguiu atingir números recordes. São mais de 7 mil atletas beneficiários desse programa. 90% dos atletas que estavam em Tóquio são beneficiários do programa Bolsa Atleta. e isso faz parte de uma política que começa na base. Se emocionar e comemorar a conquista de uma medalha, ver a bandeira sendo hasteada ou o nosso hino nacional, aquilo ali é fruto de uma estratégia que tem sido passo a passo desenvolvida pelo governo federal. No início do governo Bolsonaro, ele inclusive fez questão de garantir que não se cortasse recursos na área de esporte. a Olimpíada de Tóquio, por exemplo, que eu tive a grande satisfação de poder estar lá representando o governo brasileiro. Inclusive, fizemos lá transmissão para a Voz do Brasil diretamente de Tóquio. Foi inédito, nunca tinha ocorrido antes. E também, nós tivemos lá a maior conquista de medalhas para o Brasil até então, fruto de toda essa estratégia. Então, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, certo, foram... Superando, inclusive, o Rio de Janeiro que a gente foi cédio. O Rio de Janeiro que foi, ou seja, uma Olimpíada realizada no Brasil e mesmo assim nós conseguimos superar essas marcas. Então, é um momento muito feliz, mostra que não há só uma vocação e um gosto do brasileiro pelo esporte, mas precisamos sim uma política pública integrada, interligada, para que cada vez mais a gente propicie o gosto pelo esporte, a atividade virtuosa, inclusive, como forma de proteção social e de promoção para muitas de nossas crianças e jovens que muitas vezes estão ali à mercê do mundo das drogas, do crime organizado. Então, é um caminho muito positivo e uma fundamental ferramenta de transformação social a bandeira dos esportes. Um outro ponto muito importante é que os atletas que voltaram de toque com suas medalhas, eles aceitaram participar de uma iniciativa do Ministério da Cidadania que era justamente visitar aqueles dependentes químicos que estavam passando por recuperação, superando, enfrentando esse drama de vida e para essas pessoas entregando também uma réplica da medalha titulada Medalha de Campeões da Vida. Isso emocionou muitas pessoas, estimulou vários seguirem não só no enfrentamento das drogas, mas também uma maior aceitação de suas famílias, entendendo também o esforço que cada cidadão desse passa cotidianamente para superar também todas essas questões do dia a dia. Então, o atleta diz, olha, eu superei os meus limites e conquistei a medalha e você tem superado seus limites todos os dias para enfrentar esse inimigo invisível que é a dependência química. Então, isso também é um dos exemplos do que o esporte pode simbolizar para a nossa sociedade. Essas informações todas que nós tratamos aqui, conversamos aqui, podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério. Sim, lá nós temos as redes sociais do Ministério hashtag isso é cidadania e todas as informações estão no portal do Ministério da Cidadania cidadania.gov.br disponibilizada, obviamente, no portal da transferência para toda a população. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Eu conversei com o Ministro da Cidadania, João Roma, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho